Os riscos são enormes, Glauco, primeiro pelo aspecto político, porque essa conversinha que as plataformas têm usado para convencer os parlamentares que têm colocado o pé no freio para interditar a discussão regulatória fundamental, essencial para o Brasil hoje, é a seguinte, é que a regulação, do modo como ela está vista, tanto nesse projeto de lei 2338, que é o sobre inteligência artificial, que não é o ideal, tem coisas lá que a gente gostaria que fossem buriladas e tal, mas ali a gente tem garantias mínimas, porque essa tecnologia é uma tecnologia que tem altos potenciais de risco, reconhecidos no mundo inteiro, inclusive na Europa, a comunidade europeia acabou de aprovar o AI Act, um ato sobre inteligência artificial, não está em vigor ainda, mas entrará em vigor, onde toda a estrutura dessa regulação, é uma regulação baseada em risco. Então, a explicação das telhas para convencer, das plataformas para convencer os parlamentares é o seguinte, há uma regulação muito dura, muito específica, muito detalhada, ela vai brecar a inovação. Nós queremos uma lei estabelecendo princípios que orientem a autorregulação das empresas. Ora, se esse argumento, ele já é falacioso, quando a gente discutia o projeto de lei 2630, sobre liberdade, transparência e responsabilidade na internet para regular as plataformas, ele já não se sustentava ali, mas serviu para enterrar também esse projeto, que foi amplamente debatido, que dirá para a inteligência artificial. Eu acabei de escrever um artiguinho, que está publicado no site do Mobile Time, trazendo reflexões a respeito disso, e trazendo reflexões de figuras importantes, e que o Morozov, por exemplo, o Evgeny Morozov, ele fala o seguinte, olha, a gente precisa sair dessa armadilhazinha, desse discurso furado de dialética, tecnologia versus progresso, porque, segundo ele, o verdadeiro inimigo da tecnologia, o verdadeiro inimigo não é a tecnologia, mas o atual regime político, econômico, uma combinação selvagem do complexo militar-industrial e dos descontrolados setores banqueiros e publicitários, que é o que rende mais dinheiro hoje, que é a exploração de dados, voltado para a exploração publicitária, e o setor é financista, e os setores bancários. Então, a gente, não tendo essa proteção, a gente está vulnerável. Vou pegar um exemplo recente, agora, que acabou de acontecer, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e a Senacom, do Ministério da Justiça, acabaram de editar atos, suspendendo determinadas práticas adotadas pela Meta, para as suas plataformas, de coletar dado para alimentar seus sistemas de inteligência artificial, sem uma anuência expressa prévia de nós, usuários, né? E submetendo todo mundo a um sistema de, que se chama assim, opt-out, que é o seguinte, eles te colocam lá dentro. Se você quiser sair, você tem que percorrer todo um mecanismo dentro do sistema para dizer que você não quer seus dados sendo utilizados para essa finalidade. E é importante que as pessoas saibam que, quando a gente fala em dados, a gente não está falando assim no seu número do RG, no seu CPF, no nome da sua mãe, no seu endereço, não. A gente está falando de toda e qualquer experiência que a gente tem na internet, inclusive o seu olhar, quanto tempo você detém o seu olhar em cada figura, datificam-se esses dados e, com base nisso, se estabelecem sistemas, inclusive discriminatórios, racistas, né? Então, e submetendo a um grau imenso de mais vulnerabilidade crianças e adolescentes. Então, a gente precisa da regulação. A regulação vai funcionar? É a bala de prata? Não, não é. Porque, como disse o Morozov, o que a gente tem que discutir hoje são os nossos sistemas políticos e como a economia se estrutura e como que se dá o capitalismo hoje, a exploração do trabalho e tudo, nesse cenário que a gente está assistindo, de desigualdade que nunca foi tão grande. Porém, até que a gente alcance isso, a gente precisa de proteção e a gente precisa da regulação, senão a gente está muito exposto e de uma forma bem complicada, inclusive porque o Brasil é escravo, hoje, dos bancos de dados e das tecnologias que exploram dados. Hoje, SERPRO, etc., que são as empresas que cuidam dos dados da maioria dos brasileiros, dos serviços públicos, Dataprev, Previdência, etc., depende do banco de dados, da Microsoft, da Amazon, do Google, do... Quer dizer, a gente precisa regular isso de uma forma mais ampla, isso sem falar no aspecto do trabalho, do quanto que o avanço da inteligência artificial vai comprometer, sim, relações de trabalho. Então, é inacreditável que haja quem, no Congresso, aceita esse argumento e tenha a cara de pau, desculpa a expressão, de dizer assim, ah, não, a gente precisa discutir mais porque esses projetos vão travar a inovação. Complicado. 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 Obrigado.